Irmãos, bem-vindos ao nosso estudo de Gênesis. Nos estudos anteriores, recentes, nós temos visto Jacó conseguindo tudo o que ele quer por meio de maquinações, manipulação e engano. Assim foi seu relacionamento com seu pai Isaac, com o irmão Esaú e com o tio Labão. E com cada experiência, Jacó conseguiu o que queria, mas acabou deixando os relacionamentos rasgados e precisou fugir. Apesar desta falta de caráter, Deus estava investindo nele e trabalhando o seu caráter. Com Labão, Jacó encontrou o seu igual em astúcia e engano. E por 20 anos, ele provou do seu próprio remédio. Na lição passada, nós vimos que por causa do seu enriquecimento às custas de Labão, Jacó começa a ver evidências de que Labão e seus filhos estão se sentindo fraudados. E isto começa a preocupar Jacó e ele começou a se sentir inseguro, ameaçado. Por isso, ele reúne a sua família e todos os seus bens e foge de volta para Canaã. Mas Labão o persegue. O encontro deles não foi nada agradável, mas no fim, Jacó e Labão optam por fazer um pacto de não fazerem mal um para o outro. Desta vez, Jacó não usa de esquema nem fraude. E os dois reconhecem Deus como testemunha do pacto que eles fazem. Então, cada um segue o seu caminho. Labão volta a Arã e Jacó segue na direção das terras do seu irmão Esaú. No caminho, e agora nós vamos ler em Gênesis 32, e dois, diz a Bíblia, no caminho, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. E por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim, que quer dizer dois exércitos ou dois acampamentos. Mas, aparentemente, Jacó não entendeu que os anjos estariam ali para protegê-lo. Com certeza, ele estava muito preocupado. Deveria estar pensando como seria recebido por Esaú. A ira dele teria diminuído 20 anos é muito tempo. A ira poderia diminuir ou crescer. Ele ainda estaria determinado a matá-lo? Certamente, Jacó se lembrava do fato recente quando Deus apareceu a Labão e proibiu-lhe de fazer mal a Jacó. Poderia Jacó confiar na intervenção de Deus agora? Que estratégia deveria usar para aplacar a ira do seu irmão? Certamente, que Deus lhe havia aparecido em Betel e em Arã, garantindo a sua bênção e presença, e reiterando a promessa de lhe dar esta terra e uma descendência numerosa. Mas, isto seria alguma garantia na resolução do seu problema com Esaú? Afinal, Esaú tinha toda razão para estar irado. O culpado desta situação era Jacó mesmo. Então, Jacó segue caminho na direção do território do irmão. Ele resolve tomar algumas medidas que lhe parecem humanamente sábias. Ele manda um mensageiro a Esaú para lhe avisar em que condições ele vem. E a notícia que ele recebe é que Esaú está a caminho, já está a caminho com um pequeno exército de 400 homens. E o texto nos diz que Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então, dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, estejas certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois, ele mandou à frente grandes presentes, diversos tipos de animais, gado, ovelhas, jumentos, camelos, etc. Anoiteceu e Jacó estava na beira do riacho Jaboque, que servia de fronteira do território de Esaú. Durante a noite, ele fez passar para o outro lado todas as pessoas e bens que estavam com ele. E nós lemos, em Gênesis 32, de 24 a 31, o seguinte, E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Essa história sobre Jacó nos ensina várias coisas. A primeira é que lutar com Deus é uma realidade bíblica. E nós não devemos nos envergonhar de um encontro assim, nem criticar outros que estão lutando. Mas como lutar com Deus? Quando seria apropriado? O que esperaríamos conseguir com esse confronto? Quando é que nós lutamos com Deus? Em primeiro lugar, nós lutamos com Deus quando chegamos no fim de nossas próprias soluções, de nossos próprios recursos. O riacho Jaboque marcava um limite para Jacó. Atravessando o Jaboque, o encontro com Exaú era inevitável. Não haveria um retorno sem confronto. Assim também, nós muitas vezes lutamos com Deus quando nos encontramos numa situação sem saída, quando uma decisão já não pode ser adiada ou evitada. Uma outra maneira, uma outra ocasião em que lutamos com Deus é quando ficamos completamente vulneráveis. Jacó estava sozinho. Completamente só. Ele havia feito todos passar para o outro lado do riacho. Agora não havia ninguém para defendê-lo nem confortá-lo. Quando nós lutamos com Deus, não há nada entre nós e o nosso Criador. Temos de encarar a presença de Deus assim como faremos no dia do julgamento para prestar contas de nossa vida. A luta com Deus tem de ser face a face. Não há mais ninguém a quem culpar nem onde esconder. Ficamos então completamente vulneráveis, assim como Ele se torna vulnerável para nós. Como cristãos, nós conhecemos Deus assim. Deus homem. Em Filipenses 2, de 6 a 9, o apóstolo Paulo escreve que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Quando nós discutimos com Deus, Ele nos encontra de igual para igual em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós lutamos com Deus quando encaramos o desconhecido e estamos com medo. Jacó estava com medo e angustiado e já ha feito tudo o que sabia fazer para garantir o sucesso no seu encontro. Assim também nós, quando estamos diante de algo que não podemos controlar e já não temos outro recurso, uma decisão que não sabemos quais serão as consequências, precisamos nos colocar face a face com Deus. Nós lutamos com Deus quando buscamos reconciliação com pessoas que magoamos no passado. Jacó tinha toda a razão de estar preocupado com o encontro com Isaú. Ele era o culpado de lesar o irmão. Ele precisava de muita humildade para esse encontro, mas esta humildade não era natural para ele. Foi esta luta que o preparou com a humildade necessária. Assim acontece conosco. Precisamos que Deus lute conosco para nos dar humildade. Lutamos com Deus também quando estamos no processo de nos tornarmos uma nova pessoa. Jacó não sabia que ele receberia um novo nome nesta luta. Na cultura de Jacó, o nome de uma pessoa refletia algo do seu caráter ou dos desejos dos seus pais. No caso de Jacó, o nome descrevia quem ele era, enganador. Quando o homem perguntou seu nome, ele confessou não só o nome, mas a característica principal do seu caráter. Mas o homem lhe deu o nome Israel. Este nome tem dois significados. significa luta com Deus, mas significa também o Deus que luta. Vem a ser também príncipe. Isso demonstra uma mudança básica no caráter de Jacó. De enganador, ele passa a ser príncipe de Deus. Um príncipe tem conotações de pessoa de caráter, de valores elevados, uma pessoa que sabe lidar com as situações. E agora o homem lhe dá o nome de príncipe de Deus. E esta é a bênção que Deus tinha para ele. Esta definição dupla de luta com Deus ou o Deus que luta, esta definição reflete um novo relacionamento estabelecido entre Deus e Jacó. Quando recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós também recebemos um novo nome, remido. Este nome reflete não só a nossa posição como filho querido de Deus, mas indica também aquele que nos remiu. E em último lugar, nós lutamos com Deus quando ele nos confronta. Jacó não esperava encontrar com ninguém naquela noite à beira do Javoc, a não ser talvez o próprio Ezaú em uma emboscada. Mas na hora certa, Deus apareceu pronto para uma luta feroz. Notem que a iniciativa da luta foi de Deus. Jacó nem sabia com quem lutava. Quando se deu conta, já estava lutando. Ele percebeu que havia lutado com Deus depois de cessar da luta e ficou admirado de ter sobrevivido à experiência. Assim acontece conosco. Quando Deus aparece em nossa vida, confrontando-nos com o nosso passado e preparando-nos para o futuro, não há nada a fazer no presente a não ser segurar em Deus e pedir uma benção. Não se pode lutar com Deus e sair o mesmo de antes. Jacó saiu mancando. Quando nós ficamos face a face com Deus, ele muda algo em nós e é este o propósito de Deus na luta. Jacó saiu mancando. Ele se lembraria da luta pelo resto da sua vida. No outro dia, Jacó encontrou Isaú que o abraçou, o beijou e os dois choraram. A reconciliação aconteceu. depois Isaú voltou para sua terra e Jacó levou os seus para um lugar ao qual deu o nome de Sucote. Em seguida, a partir do verso 18 do capítulo 33, o narrador lembra de um outro fato ocorrido nesta volta de Jacó para Canaã. Foi na cidade de Siquém. Foi lá que o filho do governador da região violentou a filha de Jacó, Dinah. E os irmãos dela, os filhos de Lia, como vingança, agiram traiçoeiramente para com o povo de Siquém, matando todos os homens e levando cativas todas as mulheres e crianças. Isto ocasionou a fuga de Jacó para Betel. Nós lemos assim em Gênesis 35, o verso primeiro. Diz assim, texto bíblico, Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Jacó novamente está em apuros. Deus mudou o seu caráter, mas seus filhos haviam aprendido seus modos antigos. Jacó também estava fora de lugar. Deus havia dito em Arã que ele deveria voltar para a terra de Isaac e ao invés disso ele foi para a terra dos idólatras e fez aliança com eles. Agora Deus diz novamente que o lugar dele é Betel, a casa de Deus. Jacó deve se estabelecer ali e não entre os idólatras. Ele deve cumprir a promessa que fez da primeira vez que Deus lhe apareceu nesse lugar de ter o Deus de Abraão e de Isaac como o seu Deus e construir um altar ou um centro de adoração. Mas antes ele precisava fazer algo. O texto continua assim a partir do verso 2 Disse pois Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês Purifiquem-se e troquem de roupa Venham vamos subir a Betel onde fariam altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém quando eles partiram o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel na terra de Canaã nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão agora Jacó reconhece não só que esta é a casa de Deus mas ele reconhece como seu Deus aquele em cuja casa ele está há lições para nós neste evento também observemos a situação de Jacó Jacó não estava no lugar geográfico em que Deus o queria nem no lugar espiritual tendo procurado relacionamento com os de Siquém ele comprometeu sua fé em Deus na verdade ao procurar aliança com eles ele passou a depender deles para proteção e bem-estar mas Jacó precisava depender de Deus Deus é quem prometeu estar com ele protegê-lo e abençoá-lo as consequências desta atitude de Jacó foram trágicas os Siquemitas eram tão traiçoeiros quanto os filhos de Jacó foram a única filha de Jacó foi violentada e depois ficou viúva pela mão dos próprios irmãos a traição dos filhos de Jacó despertou nos povos vizinhos o desejo de retribuição colocando em risco a vida de todos os que estavam com Jacó e depois da matança realizada pelos filhos de Jacó quando ele levou todas as mulheres e crianças cativas Jacó se viu responsável por uma multidão de mulheres e crianças idólatras lembremos que as próprias esposas de Jacó já tinham uma cultura idólatra no seu passado o que nós podemos aprender quando nós estamos fora da vontade de Deus e nos colocamos na dependência dos que não se submetem a Deus nós também podemos sofrer consequências trágicas como cristãos nós precisamos aprender a confiar de tal maneira em Deus que não dependemos essencialmente nem de governo nem de políticos nem de sistema econômico nem de emprego nem de cultura e aprovação social para nossa segurança e bem-estar certamente alguns tipos de governo e sistemas econômicos serão mais favoráveis aos cristãos políticos político poderá até nos beneficiar de alguma maneira e dá muita satisfação ser aceito e reconhecido pela sociedade mas comprometer nossos valores a esses fatores será trágico para nós e para nossa família assim como foi para Jacó nós precisamos nos estabelecer na casa de Deus a casa de Deus implica na presença de Deus estabelecer se indica uma condição permanente nós precisamos estar permanentemente na presença de Deus mais do que isso nosso compromisso e nossa dependência devem ser com Deus e na casa de Deus com o Deus da casa de Deus este é o nosso alvo nossa luta é com a desconfiança que temos de Deus mas ele vem ao nosso encontro ele nos confronta ele nos muda e nos garante a bênção seguremos firmes então em Deus na próxima lição nós estudaremos os capítulos 37 e 38 de Gênesis leiam esses capítulos e estejam preparados que Deus nos abençoe durante esta semana amém tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto